Sou Marquesa só porque, sou escola até morrer, sou Marquesa só porque, eu sou muito mais você. Vem de lá pra cá, daqui pra lá, foi a riqueza, veio o Cabral e descobriu, viu que o índio é patrimônio do Brasil. Independência ou morrer, foi lançada então a sorte, tem o gosto do mel, teu nome Isabel, e o negro libertou. Se tem esmeralda, sou um bandeirante, imigrante e caçador, ou brilha prata, brilho ouro, e o povo tá embriagado, é hora da proclamação. Moambas, Moambas, Moambeiro, a hora é essa, primeiro geral, que jogo é esse que joguei, não sei, virou sacanagem, é ilegal. Surgiu uma nova geração, com a cara pintada, reunidos na praça, uma nova sensação, o colorido se apagou e balançou, Itamar. Itamar, meu dinheiro já mudou, isso é história, todas elas são iguais, meu dinheiro já mudou, será que agora meus cruzeiros, que são reais? Vem de lá pra cá, daqui pra lá, foi a riqueza, veio o Cabral e descobriu, viu, que o índio é patrimônio do Brasil. Independência ou morreu, foi lançado então a sorte, tem o posto do mel, tem o nome Isabel, e o negro libertou. Se tem esmeralda, sou bandeirante, imigrante, caçador, oi brilha prata, brilho ouro, e o povo tá embriagado, é hora da proclamação. Oi brilha prata, brilho ouro, e o povo tá embriagado, é hora da proclamação. O Ambas, o Ambas, o Ambeiro, a Mareza, liberou geral, que jogo é esse que joguei, não sei, virou sacanagem, é ilegal, surge uma nova geração, com a cara pintada reunidos na praça. Uma nova sensação, o golarino se apagou e balançou, Itama, o golarino se apagou e balançou, Itama. Meu dinheiro já mudou, isso é história, todas elas são iguais, meu dinheiro já mudou. É aqui agora, meus estudantes, que são reais